Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança meadesce Se em tão formoso céu risonho e límpida A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, os padres do Colossus E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em peso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais a vida Deus e sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida, no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a risa da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau 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 Tchau